Música E aí pessoal, tudo bom? Eu sou músico e jornalista Jason Karnal e hoje eu estou aqui pra divulgar minha fanpage que eu vou lançar no dia 4 de março espero que todo mundo curta assim como fez agora há pouco quando eu coloquei minha foto ali, divulgando que eu vou dar mais visibilidade pra esse trabalho, essa arte que eu já desenvolvi há bastante tempo mas agora sim, daí mostrando mais pro pessoal, mostrando composições e na fanpage que a gente vai estar lançando, que é essa daqui graças a tecnologia a gente pode mostrar pra vocês também ao mesmo tempo eu vou colocar também, assim é minhas dicas eu vou escutar alguns discos dos meus ídolos e vou poder colocar daí no site algumas resenhas, alguns artigos e sempre manter a gente se divertindo que é o mais legal de fazer música e é o meu grande objetivo é isso aí, muito obrigado que é isso aí, muito legal de fazer música e é o mais legal de fazer música